Você já me procurou, por muitas vezes tentou Como o cego da multidão que procura o seu caminho Mas sozinho nada encontra Quanta vez que eu te chamei e você não entendeu Se você parasse um pouco e ouvisse a minha dor Eu escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Vou sofrer por você Eu te procuro, eu sei que a sua vida está em escuro Pois nunca tem que eu que sei, me sigo e peço de você Eu te escolhi e quero se eu quiser te mostrar Se você é meu amigo Se você parar eu vira minha voz Eu escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Se você parar eu vejo, meu amor Se escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu sofri por você Eu sofri por você Eu te procuro, meu amor Eu escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei Eu sofri por você Eu sofri por você A CIDADE NO BRASIL